Eu sou o Mancha, que dessa vez lembrou do timer. Rapaz, vamos começar fazendo... Já começamos fazendo bobagem? Você tá aí, faça bobagem também, deixe seu like, deixe sua inscrição. Conte pra gente o que que tá achando. Exato. Isso. E vamos tentar fazer alguma coisa que preste nesse canal. Você já fez tudo isso que o Mancha pediu? Considere apoiar o canal? É verdade. Vamos tentar cair dentro dessa mulher aqui que tem muito episódio pela frente. Vambora. Até porque ela tá com sangue amarelo, não costuma ser bom. É, agora a gente... A gente melhorou o Tear aqui, né? Como assim melhoramos o Tear? Tear de quê? A gente subiu o Tear de mestre, né? Ah, é verdade. Assim, o bom é que a gente tá perto de casa, então... É. A mulher ficou invisível? Ih, rapaz, eu não tomei meu sangue. Não tomei meu Yakult certo. É. Agora sim. Cuidado com isso. Ai! Eu já entendi que é one shot, one kill. Dado que eu já ouvi isso tantas vezes, tô achando que é mentira. Porque ela já deu tanto tiro, né? É, pois é. Não mato nada ainda. Lero, 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 lero. Você não fale muito, não. Ai, ai. Eu tô esperando meu, meu... Aliás, eu tô esperando nada não. Tem uma esfera de sangue atrás do senhor. Fala, fica soltando esses caltrop aí no chão. Ai, ai, ai. Isso doeu. Doeu, moça. Ai. Ai, ai, ai. 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 Lero, 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 lero. Eu tô ficando puto com essa mulher. Ah, ela morreu. Ela morreu? Mas já? Morreu, eu já estou drenando. Pô, mas tanto hype? Com esse hype todo. Dois minutos de episódio. O que que a gente vai fazer agora, meu filho? Ah, tá junto, né? Ah, mulher, não deu nem pra saída. Nessa que a gente se deu mal, né? No, no outro. Ah, vamos no atrás do outro. Aí, toma aí. Ficamos dois minutos pra gravar a porcaria da geomante lá. É, vamos ver aqui que desbloqueou. Desbloqueamos prensa de sangue avançada. Podemos substituir a nossa lá. Que agora a gente consegue fazer essência de sangue primordial. Também consegue desbloquear as pistolas. Ó. Experiência com os pistolas. Uma ponta de magia do caos é bom. Uma ponta de magia do caos é realmente muito bom. Liberamos o vazio que o senhor gosta. Pô, aí, eu adoro essa magia. Vamos, vamos botar até aqui pra ver. Tem que... Vou usar no transeunte aleatório aqui, hein. Joguei pro universo. Era o Bane. Deixa ele ir embora. Opa, tudo bom? Entrei e fechei o portão. O senhor se vira aí pra voltar pra casa. Eu tomei todas as flechadas que o cara deu aqui. Com licença, pessoal. Belezinha? Tranquilidade? A gente não pode nem testar nosso brinquedo mais novo, tá vendo? Complicado isso. Pois é, pois é. This is the eternal night. Eu to vendo que ele tá perto. É, o cara tá lutando com os guardinhas lá fora. Deixa ele. Deixa ele. Eu que não quero saber. Vazio. Temos duas aqui de vazio. Mentira, temos três. Rapaz, cadê? Aumento do dano de 10% é bom. Out de novo, isso já vai ver chamas. Pô, eu quero esse aqui. Gera três fragmentos explosivos causando 17% de dano em incêndio. Então, se o senhor já pegou, eu vou olhar outra coisa. Então... Não, só tá. Ah, tem outro aqui. Aumento o dano em 13%. Então, só ficou com esse daí que eu fiquei com outro que é mais forte. Pô, eu per... Eu devolvi. Exatamente a mesma coisa. Não. Só que é 30%. Cadê o meu? Cadê o meu? Eu sei, mas eu tô querendo achar porque eu botei de volta. Eu tirei, eu botei, eu botei, eu tirei. Pronto, tá aqui. Lança de cristal. É, é. Ah, eu tô com uma lança de cristal. Lança de cristal. Que me faz sonhar. Paz da minha estrela. Fica toda uma zona. Não, o senhor bote o baú certinho. Isso deu trabalho pra organizar. Lança de ferro em pé. Vamos pro motorê aqui. Mancha é o maníaco da organização. Então o senhor organiza aí na moral. Se eu quis jogar essa bagaça comigo, a culpa é sua. É, vamos fazer as pistolas agora. Deixa eu faça aí que eu tô guardando nossas tranqueiras. É o lingote. Por que que tem luvas de vigilante do crepúsculo? Isso é pra botar pra mastigar, peraí. Precisamos de tábua, ferro, essência de sangue maior. Essência de sangue maior, eu aguardei. Eu tenho um monte aqui. E rubi. Rubi. Deixa eu ver. Acho que agora dá pra fazer logo tudo. Deixa eu ver. Ah, cadê a pistola? Faltou tábua. Eu tô com a tábua reforçada. É a tábua não reforçada. É a tábua não reforçada. Não, então, pô. Eu sei. É que eu precisava da tábua normal. Eu só peguei a reforçada. Eu precisava daquela tábua que se tu deixar envergada no sol, ela... Deixa a tombada no sol, ela enverga, entendeu? Ó, os próximos mestres são o Cassius, que dá um ponto de magia profana. Ele fica lá em Mortium. Ele vai dar um outro invocador de monstro daqueles, igual o do rato, o negócio de peste. Entendi. Ele dá uma, também aqui, bebida vampirística, consumível. Uma bebida que aumenta a drenagem mágica em 10%, e eficiência do tipo sanguíneo em 5% por 60 minutos. Excelente. O senhor pega aí a sua pistola. E esse daí, teoricamente, se a gente usar os sangues que a gente tem utilizado, a gente fica com cento e pouco de... É, realmente. Não é? É, sei lá. Eu sou engenheiro aí, eu sou engenheiro. Eu não sei de nada, não. É, mas 5% noventa e sete com cinco dá cento e dois. O senhor... Rapaz... Ah, uma coisa que eu vi, vai ter... Vai sair um próximo... Pô, maneiro. Gostei. Use os... É. Pô, show. Gostei. Curti. Curti as pistolinhas. E... O outro mestre que a gente tem aqui no alcance também é o Raziel, o pastor. Ele vai dar a mesa pra fabricação de joias e um ponto de magia de sangue. E escadas. Se eu tiver afim de construir, melhorar aqui nossas... Eu usei meu ultimate sem querer. Ah, pra onde a gente vai agora? O senhor tem que escolher aí. Se a gente for encarar o Raziel, tem que fazer poção de resistência ao sagrado. Então, vamos pro general Cassius aqui. O que que é? Aí tem pra morte. Então, vambora. Então é isso aí. Então... Por isso, não. Tô subindo aqui pro teleporte. É isso aí. E vou... O problema com esse vazio é que eu uso as duas magias. Eu vou deixar o senhor com o vazio aí, pra gente não ficar com a mesma coisa. Eu uso o camarada da Foice. É muito bom, porque ele chama a atenção dos outros e ele tá com sanguinho nervoso também, sabe? Entendi. Bom... Ó, o cara está distante. Vamos descobrir onde é que tá esse Zé Ruelo. É... Pô, eu tô indo pro lugar errado, né? O meu tá distante também. Tem outro teleporte que a gente liberou pro norte de morte. Onde é que você tá, cidadão? Não é possível. Eu tô longe. Eu tô distante. Não. O rastro de sangue é que eu vou numa direção e ele vai pra um lado. Peraí. O cidadão é o... Sou eu ou é o general? É o general, perdão. Ah, tá. Entendi. O senhor tem que... Eu não me lembro desses bichos, desse chifre do terror não, cara. É novidade na cidade? Não sei. Mas eu não lembro desses bichos, não. Eu já... Não que eu tenha danzado muito por... Por morte. Deixa... Deixa essa... Essa caravana passar aqui que eu não tô afim, velho. Você é da caravana de... Santo André de dentro? Sim! Pô, o bicho tem... Tem... O bicho desse tamanho tem sangue 10%. Olha só que sacanagem. Você... É, meu irmão. É isso aí. Eu era... Era melhor eu ter ido pro outro teleporte. Peraí, que eu acho que o negócio aqui não tá certo. A galera... A galera tá indo aí pra onde você tá vindo. Não, eu... Eu peguei um... Peguei um atalho aqui. Show. Ele tá na sua direção aí mesmo. Pois é. Aqui eu já tô chegando próximo a ele, mas eu não... Aqui tá próximo também. Ó você aí. Pois é. Eu tava desviando do... Da galera que tava... Tem... Tem porrada acontecendo ali. Eu não sei. Já... Já voltou já. Já. Perto. Estamos perto. Estamos perto. Tá frio ou tá... Eu quero um mod pra dizer... Pra botar free e quente. Muito quente. Pelando. Pelando. Exatamente. Ia ser excelente. Pô, tem um mod que eu botei no Factory. Eu mudei o nome das qualidades. Porque o 2.0... É... É... Incluiu... Acho que é ali. Cara... Não, cuidado que tem alguém com sangue de caveira aí. Paladino. É o Paladino. Eu acho que o Paladino foi de arrasta pra cima, hein. É, deixa o pessoal se resolver ali antes. Eu ia falar que no Factory eles adicionaram qualidade agora. Aham. Aí botaram o mod que você pode mudar. Que você pode mudar o nome das qualidades. Aham. Aí eu mudei. Aí a básica é feijão com arroz, maneiro, brabo, sinistro e omni. Que é a principal qualidade. Entendi. Ó, o General Cassius tá campando na porrada lá. Ele... Tem um guardião morto-vivo aqui que... Ah, ótimo. Achou a gente. Ótimo. É, tá vindo aí. Tá vindo aí. Inclui sangue cheia, inclusive. A gente deu mole. Pois é. Ai, já me tirou 129. Calma, cidadão. Ah, ele tem um esquema que tem que matar a sombra dele. Você vai entender. Não, tem que bater na espada. Achei legal que ele é meio monofocal. Ele tava indo só atrás de você. Eu... Eu percebi isso também. Vai pra espada, vai pra espada. Gostei disso, pero não mútil. Peraí que tem uma camarada morto-vivo aí. Eu vou morrer. Espada, espada, espada. Meu irmão, eu tô preocupado em sobreviver. Eu sou a calma-se. Ai, 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 ai. E tá o cavalo ali tranquilão. O cavalo não é comigo. Sangue, pega sangue aí. Não tava na merda. Peraí. Por que que eu não tô... Ah, morri. O senhor, o senhor tá bem? Tô, tô com o limite cheio. Tá, eu vou voltar então. Deixa eu entrar no teleporte aqui. Acho que é esse aqui que é o mais perto. Ainda bem que a gente fez essa... As voltinhas. A exploração ajudou. Se eu falo alguma coisa, não me deixa apreensivo. Tô apanhando aqui dessa... Tentando matar a espada dele de novo. Ah, tá. Tô chegando. Eu acho. O esquema desse... Dessa parte aqui que começa a invocar. A bicha é tentar... Encher a porrada... A espada dele de porrada. Aí você arremessa a espada dele no peito dele. Ah, entendi. Fica lerdão durante um tempo. Tá aqui. Rapaz, eu tô tentando arrumar um jeito de não levar gente pra ir. Que eu acho que é vacilo. Que eu acho que é vacilo. Rapaz, ele tá... Chega rápido aí porque... Tô aqui. Ué, matou ele? É. Tu matou ele? Matei. Que isso, Vitor. Tá muito brabo. Que isso, Vitor. Caraca, o cara tá muito brabo. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Caraca. Vou pegar aqui o queima... Queima de almas. Queima de almas parece que é liquidação, né? É. Tá barato. Tá barato, né? Rapaz, como é que pode? Eu aqui chegando na pressa. O camarada já matou o cara. O importante é que o senhor chegou e deu o tempo. Ah, eu não tinha esse cavaleiro da morte. Eu peguei o... Inclusive essa esquiva aí que eu tô usando. Ah, tá. O senhor pegou o queima de almas? Peguei o queima de almas. Eu vou pegar o cavaleiro da morte. É que eu não tenho essa magia, não. O cavaleiro da morte é muito bom. É... Próximo. Vamos de mais um? Vamos de mais um? Que isso, será que a gente consegue? Tem que fazer isso? Tem que passar em casa. Tem que passar em casa pra fazer poção. Tem que passar em casa pra fazer poção. Então vamos passar em casa pra fazer poção. O senhor gosta de madeira? Eu gosto. Vamos dar um... A gente faz um... A gente volta quando tivermos na... Com o objetivo de pegar outro mestre, né? Pra não mostrar a casa de novo. Aí, fragmento assustador. Aí, show. Já voltamos, já voltamos. Já voltamos. Chegamos aqui na cidade do cara. É... Ele tá no mosteiro. Tá no mosteiro. É isso aí. Aí, a gente precisa tomar uma poçãozinha que a gente trouxe. Vamos tomar uma poçãozinha aqui de resistência ao sagrado. Inclusive, se encontrarmos sangue estudioso bom aí... Te peguem. Rapaz, por aqui tem uns... Uns túmulozinhos que dá pra pegar algumas coisas. Inclusive, tem muito pó de osso. Show. Papel. Ah, os caras esquivaram na hora. Ó, fez um barulho de... É. Diferente. Opa. E aí, PDzinha? Quarto, quinze. Trurururu. Opa, acho que tem alguém brilhando vermelho lá embaixo, cara. Ah, não. É só fogo só. Só fogo de palha. Cara, esses... Pô, esses estudiosos aqui são chatos, hein? Eles fazem alguma coisa? Não sei, mas eles estão se protegendo, pelo menos. Coração inumano. 20. Digo chato que tá difícil de matá-los. É... Eu achei que era o outro que só corre. Não, não. Esse aqui se defende. Essas... Essas... Lápides aí dá pra saquear. Não sei se... Dá, eu peguei. Eu peguei. Tinha pedra do plagelo dentro. Vou pegar outra aqui. Também tem pedra do plagelo. Pô, aqui é bom pra saquear. Um que tá aí, help, não sei o quê. É estudioso também. Ah, tá. É, tem uma galera que fica meio... Assassin's Creed 1. É. Tá andando juntinho. Que é sangue estudioso. Pra cá tem mais coisa pra saquear, mas tem dois caras chatos daquele que você reclamou. Então... Só pra lá, não. Ah, já foi todo mundo errado. O que que é aqui? O que que é aqui? Pô... Mas você olhou o sangue? Nem olhou, né? Não, não tava aparecendo nada vermelho. Deixa eu botar minha roupa aqui. Eu estudioso aqui. Como de palhaça. Pô, tem um cara chato aqui. Agora que eu vi. Que é o chato. 63 ele. Já, você acabou de passar ele. Eu sei, mas não vale a pena não. 63 é fraquinho. Pô, tira... Tira um de perto do outro. Ele dá Hill? Isso é Hill? É Hill que furam, é. Ah, tá. Oi. Tem um baú aqui, ó. Boa. É, vamos ver. Mais alguma coisa? Peraí que tem um loot aqui no chão. Eu tenho um lanchinho. Deixa eu pegar um... Sangue de guerreiro? Sangue de ladino. Sangue de... Eu tô com sangue de guerreiro, mas o meu tá pela metade ainda. Então tá tranquilo. Eu vou... É, também tem que dar uma furadinha. Que eu me lembre. Tem um monte de gente inútil aí dentro. E o cara. Se eu mando um save state aí, vambora. Ah não, peraí. Tem mais gente aqui sim. Save state é o que há. Não é? É. Boa. Esse consumir é a maior mão na roda nesses... Pois é. A gente usa... Usa esse mauzão. É. É, todo mundo fracote aqui. Eu sei, eu tava vendo... Eu tava vendo o sangue da galera se valia a pena alguma coisa. O Razeal ô pastor! Não sou tua ovelha?! Irmãos! Irmãos foi ótimo. Ai. Cuidado. Puts! Rapaz! Que isso essas... Essas... Como chamam? Você negócio que ele tá usando tão me destruindo. Eu não. Light me mata, amigo. É. Light não faz bem pra minha saúde, não. Rapaz, meu sangue tá muito ruim. Muito ruim mesmo. Usa a poçãozinha. Tô tentando. Morreu? Não, ainda não. Cadê ele? Ai, me paralisou. Vou morrer. Vou morrer. Morrer. Bosta. Só segura as pontas aí. Eu tô no New... Ele vai me jantar. Tem que tá perto dele. Rapaz, tem assim. Já voltando. É, tinha que ter um difícil nessa história, né? Pô, acho que eu vou entrar na porrada aí, hein? Vai, 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 vai. Vem logo. Vamos lá, vamos lá. Ah, ele vai me matar, ele vai me matar. Vai, ele não me matou. Aê, mais feio. Ó, aí sim, hein? Caraca, eu não morri. O Vitor levou a luta nas costas, mano. Que isso, o cara é brabo. Eu acho que eu sinto muito ruim. Eu sinto muito ruim. O cara é brabo. Peguei alguma coisa aqui, não sei o que impediu. Olha, mais um. Arco de caça com corda de tendão. Achei aqui, mais um. É o outro tá contigo mesmo, né? Não, o outro não tá comigo, não. Eu larguei, larguei lá no castelo. O que que a gente ganhou aqui de interessante? Magia de sangue. Magia de sangue. Tem um dash de sangue aqui. Que que é isso? Véu de sangue. Drenagem. Tem aqui fonte de sangue e espiral sanguínea. Pode ser interessante. Vou pegar essa... O senhor está se sentindo com sorte? Por quê? Você quer mais um? É... Mesa pra fabricação de joias. Será que a gente tem alguma coisa pra fazer nisso? Que caia o questionamento. Era bom voltar pra casa, né? É, era bom. Mas faz bem a saúde. Aproveitar que estamos perto de casa, inclusive. Ah, a gente achou um... Nessas... Vai morrer, não vai morrer. Voltou. Ai, meu Deus, eu morri. Aí voltou de novo. A gente achou um estudioso de sangue de 99%. Nossa, eu podia ter pulado pra cá, né? Mas tudo bem. Ah, eu sou uma besta, cara. É... Não, eu ia falar que... Eu não tô nem com sangue de criatura. Achei o Vincent aqui. Esse... Até perdi o fio da meada, tá vendo aí? É. Esse mestre, assim como a maga, era melhor enfrentar de um mesmo. Porque parece que ele invoca muito mais coisa quando a gente tá com os dois ali tentando jantar ele na porrada. Obrigado, cara. Minha autoestima agradece. Não, porque eu não... Não fiz nada de excepcional ali. Eu tava só tentando não morrer. Não, o senhor não se venda tão barato. O senhor é o cara. Eu preciso... Eu preciso melhorar pedra do flagelo, vidro e pó de pedra especial. Meu pingente vai quebrar. Meu pingente vai quebrar. Alguém aí tem um pingente. Oi? Onde é que tem... Ah, a pedra do flagelo tá aqui. É, a reparação é no próprio... É você mesmo que faz no inventário, né? Sim, sim. Achei isso prático. Achei prático. Cadê o vidro? O vidro tem aqui... Fala aí, Oguinho. Pó de pedras preciosas. Tão aqui. Rapaz, a gente tem bastante pó de pedra preciosas. Temos bastante pó de pedra preciosas. Temos bastante pó de pedra preciosas. Temos bastante pó de pedra preciosas. Pó de pedra preciosas. Ah, deixa eu jogar o livro que a gente pegou aqui. Não precisamos. Ah, eu vou deixar essa espada aqui, hein. É, é aí mesmo. Deixa aí. E tem a... A... Como chama? A vara de pescar que eu nunca usei. Não, mentira. Acho que eu já usei sim. A vara de pescar eu fico sempre no meu inventário. Caso me dê vontade de pescar. Temos mais alguma coisa aí? Tem que guardar o vidro. Deve ser impiedoso. O senhor vai... Mostrar o que a gente pegou? O que a gente pegou? Eu não sei o que a gente pegou. A mesa de... A mesa. Ah, tá. E esse cara liberou alguma coisa? Esse do altar aí? Então, ele liberou a mesa pra fabricação de joias. Também é de quininha. Não era a moça que tinha liberado? Não, não. Foi esse cara agora. Ela liberou o que a moça, então? A Jade liberou a pistola e a prensa de sangue avançada. Ahn. A gente tá com dois arcos, é isso mesmo, produção? Sim. Pô, mas que... Que bosta. Cadê? Fabricação... Coração requintado. Ó, essência de sangue maior, pedra do flagelo, pó de pedra preciosa. Preciso de 64 pó de pedra preciosa, 8 pedra do flagelo, 4 essência de sangue maior. Tranquilidade. É, refino. Pra fazer a prensa de sangue maior, a gente precisa de lingote de ferro, o 16 lingote de ferro e 8 vidros. Também é tranquilidade. Eu levo aí, 16 lingote de ferro... E 8 vidros. E 8 vidros. Inclusive, temos 9, só dessa incursão nossa aí. Temos vários tapetes, vasos, estátuas, coisas que eu nem sabia que a gente tinha. Caste de saia, brasírio, luz, suspenda, hostes de luz. O que é isso, seu Madruga? Tá vendendo tudo isso? Chapé! Capatos e roupa usando quem tem! É... É... Tá, onde é que é a nossa sala de joias? É pra cá, né? É. Pra esquerda. Eu não sei onde é, você tá me apontando não, mas eu tenho certeza que é pro lugar certo que eu falei é. Não, o nosso castelo faz uma curva aqui. É... O senhor fez o altar de prensa? O prensa maior era pra eu fazer? Ou do vidro e não sei o quê? É o vidro que vinha com o material, pô. Ah, tá. Peraí, então. É... Olha, desbloqueamos postes de luz. Achei fofo. Pô. Fabricação... Mesa pra fabricação de joias. O senhor já fez isso? Também não. Pedi pro senhor trazer o material. Não, eu trouxe o material só da prensa de sangue maior, que inclusive acho que tá faltando. Não, tá certo, tá certo. Tá aqui. Aí, 64 pó de pedra, 8 pedra do fazielo e... Tá aqui, pô. Serve essa aí? Ah, não. Eu tô falando da outra parada. A outra parada... Se da outra parada, ninguém me falou pra trazer não. Eu falei sim. Falou não, falou não. Mancha da edição. Resgata aí. Mancha da edição não vai resgatar nada não. Muito trabalho. É... Vai ficar só palavra contra mim. Só o texto. Joga aí na tela. Vê se eu não falei o que precisava pra fazer a caramba lá do negócio. Não, o senhor falou. Não, calma aí. O senhor falou. O senhor não falou pra eu trazer. Tem diferença. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa... Acho que eu botei isso ao contrário. Acho que isso aqui tá ao contrário. Tá. Eu tô igual o velho, eu abriendo pacote de biscoito pelo rapaz de trás. Pelo rapaz de baixo. Recote velho. Ai, ai, é mesmo. É a nossa parada de joia. A gente pode fazer sem... É primordial aqui, não é? É, dá pra fazer. É aqui, ó. Vou fazer aqui. Vou botar... Vou botar pra fazer. Eu disse botar pra fazer. Falei. Esse negócio de botar as paradas de canto é meio esquisito. Ah, o senhor... Novamente, eu tenho fé que o senhor vai arrumar um lugar bom. Aí, ó. Não falei que o senhor arrumou um lugar bom? Eu sei, mas eu tive que mexer a outra parada aqui. Ficou meio esquisito. Não tem problema, não. Ciclone, bola... É, faz o... Ah, tá. Tá, tinha esquecido o que isso faz. Faz negocinho pras coisinhas. Show. É, são as pedras pra melhorar nas suas magias. Isso. Inclusive, era bom dar uma olhada aqui. Hum. Ultimate de equipa alguma coisa? Será que... Não. Acho que não. Acho que o ultimate não tem, não. Opa, boa! Sempre bom, não equipa nada não. Não equipa nada não. Mas tem aqui, eu tô usando esse véu de sangue. Véu de sangue tem alguma coisa? Vamos dar uma olhada. Tem, tem. Tem pra todas as magias aí que a gente liberou. Véu de sangue. Só que não dá pra ver o que que é. Rubio comum e um bote de ferro. Não, então. Cada negocinho desse tem um efeito diferente. Então, eu acredito que cada vez que você faça, deva ter um RNG aí pra... Sim. Pra pegar efeitos diferentes. Acredito que seja isso. É barreira do caos? Eu tô com alguma coisa equipada na barreira do caos? Não. É a única magia de... Ótimo. Vou fazer um desse aqui, então. Se eu faço. A magia que é o mais útil. Ah, não. Abalo secundário. Abalo secundário. Três ametistas e três lingotes de ferro. Vamos ver o que que dá. Eu vou levar aí pra tudo. Pode ficar aí. Eu tô aqui perto. Deixa eu ficar aí. Lingote de ferro e três ametistas, não é? Isso. Ametista comum. Ametista comum. Ametista comum. Topazio comum. Ih, pegamos uma esmeralda impecável aqui, ó. Nem tinha visto. Deve ter sido lá em Gloom Rot. Deve ter sido. Deve ter sido pra lá. Ametista comum. Tô levando um monte ainda. Até pro seu fazer mais de um, meu. Pô. Se eu tô tá levando um monte de lingote também. Que isso. Tô levando um monte de lingote. Um monte de ametista. Porque aí, de repente, vai que eu faço. Tem um monte de pedra e não tem, ó. Tá aí, ó. Ametista. Depois eu falo que não fiz nada pelo senhor, hein. Tá vendo aí? Me ajuda pra caralho. Delivery. Munch Express. Fiz. Lágrima catastrófica. Aumenta o dano em 16%. Boa. Aí, ó. Bom, 16% são bastantes por cento. Não é? Também acho. Faço mais uma só pra ver o que que é? Ué, já que estamos aí, o senhor faça mais uma. Fazer mais uma. Abalo secundário. Ruptura escura. A onda inicial causa imobilidade de inimigos atingido por 1.2 segundos. Aumenta o dano em 19%. Aí, ó. Tá vendo? Ainda bem que o senhor fez. Melhor que o outro. Agora eu vou fazer mais um porque eu fiquei curioso. Ó, isso não dá em árvore não, hein. É o jogo do tigrinho aqui. A vasta imobilização em 2.4 metros quando usado. Esse ficou uma bosta. A gente para. Vou fazer um do vazio, já que eu já tô aqui. É. É o mesmo, é o mesmo coisa que gasta? Aumenta o alcance em 14%. Meu irmão, esse troço não dá em árvore. O senhor pare de usar nossas pedras. É. Eu vou aí. Esse homem precisa, ele precisa de uma intervenção. Cadê? Eu vou tirar da tua mão. Tá no meu inventário, tá ferrado. Ai, droga. Não, eu vou jogar no chão, já escolhi a minha aqui. O seu jogo. Ai, threw it on the ground. Vai, joga aí, vai. Toma aí. Pronto. Meu, 24 que sobrou. Ai, Jesus. Tô perdido com esse homem. E foi tudo, né? Acho que, pô, episódio recheado, hein. Foi um episódio recheado. Só estamos 3 meses, não é todo dia que isso acontece. Não é muito tempo. Não é muito tempo. Desde o ato 1, que esse tipo de coisa não acontece. Rapaz, que beleza. Não, botar essas pedras pra... Essas pedras a gente pode destruir depois, né? Pode. Inclusive os pingentes também, de magia que a gente não usar, a gente pode destruir também. Show. Vou guardar aqui as tranqueiras. Isso, eu guardo as tranqueiras. Boa, animal. Boa. Fiz o que? Fiz o que? Fiz o que? Eu fui, ao invés de guardar, eu peguei tudo que tinha no bão. É isso aí, é isso aí. Mas você tá aí, tá otário também? Quando que a gente vai continuar sendo otário? Quando, 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 quando? No próximo episódio. O cara começou a mandar o encerramento antes de chamar. É isso aí. Isso aí. Agora, assim, mas você que tá aí, chegou até aqui, vai ser o melhor que nós temos. Deixa aí seu like, deixa aí seu comentário. Conta a vez o que que tá gostando, o que que não tá gostando. Considere apoiar o canal. Isso. Mais o que? Eu ia, eu ia começar a falar de algumas ONGs aí. Pois. Pode falar. Não tem nada com isso. Ah, então, então não fala. Segue a bala aí, meu irmão. Pô, o cara fica em silêncio. Pô, pelo amor de Deus. Não, o senhor já tava empolgado. Já eu não corto a onda de ninguém, não. Eu aprendi com o filme do Cusco que não pode cortar a onda. É, desculpe, você cortou a onda de pé. Enfim. Exatamente. Você que já fez tudo isso que a gente pediu, quer continuar assistindo o que a gente tem feito, clica aí no meu retângulo pra ver o que tem saído mais novo, ou clica no retângulo do Mosta pra ver o próximo episódio, enquanto eu tô aqui, não, é meu Deus, não, é meu Deus, não, é meu Deus. Isso aí. E vambora, pê. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.